Salve pessoal! Desde as últimas atualizações do Wild Rift, tivemos alterações não só em campeões, mas também em itens e runas. E como sempre, o meta mudou. Então chegou a hora de atualizar a nossa lista de melhores campeões de cada rota no Wild Rift. Começando pela lane do Barão, o primeiro da lista é o Jayce. Depois da polêmica mudança de mecânica que sofreu, ele tem aparecido com mais frequência nas partidas ranqueadas. Ele acaba sendo um dos campeões mais versáteis do jogo, já que seu kit pode punir a maioria dos outros top laners. Desde o seu lançamento, o Atrox permanece no meta. Mesmo após alguns ajustes, ele ainda é um campeão difícil de se enfrentar, graças a sua cura elevada, que combinada ao seu alto dano, torna o Atrox o dono da melhor capacidade de sustain do jogo. O Renekton funciona quase da mesma forma que o Atrox, sendo um campeão de sustain. Ele se encaixa em praticamente qualquer composição e faz muito bem a função de permanecer na luta até os seus aliados aplicarem todo o seu dano. O Jayce é inquestionavelmente um dos melhores split pushers do jogo, e essa função tem sido fundamental para vencer algumas partidas. Ele ainda se destaca por ter um ótimo desempenho no 1x1, podendo solar com tranquilidade quase todos os campeões da rota do top. Partindo para a rota do meio, nós abrimos a lista com a Zoe. Quando foi lançada, a Zoe ocupava um lugar meio confuso no meta. Logo, ficou claro que o motivo disso é a dificuldade de entender e tirar o máximo proveito do kit da campeã. Mas agora que os midlaners do server já dominaram completamente a gameplay da Zoe, ela aparece como uma das melhores escolhas para a rota do meio. O papel da Diana na rota do meio é claro, porque há os adversários e partir para o Aoi. As últimas atualizações favoreceram bastante a maneira como ela funciona e a colocou na frente de outros campeões que funcionam de forma semelhante, como a Akali ou Katarina. Por isso, ela aparece aqui no meta. Uma das campeãs mais populares do jogo tem um lugar quase fixo no meta, que é a Aerie. Já que mesmo com as constantes alterações no meta, ela continua forte. O papel da Aerie no jogo é ser o mago de engage, mas além de uma das melhores habilidades de controle do Wild Rift, ela ainda tem muita mobilidade. A Vex é forte desde que chegou no jogo, e pelo jeito vai continuar assim. Ela tem um kit único, onde pode explodir os adversários com seu dano massivo, além de causar fear, ou medo, que acaba sendo uma das melhores ferramentas de controle de grupo do jogo. Entre os ADCs, atualmente os quatro melhores são a Tristana. Ela tem uma das maiores taxas de escolha do jogo. E agora isso parece se justificar, já que ela aparece como uma das melhores atiradoras atualmente no Wild Rift. Ela é uma ótima opção para todos os Elos, e é uma escolha certa para subir de Elos jogando de ADC. A Zeri parece estar ocupando o lugar que era da Akali no começo do jogo como heroína que é nerfada pet atrás de pet e continua forte. Tendo uma gameplay única, ela faz um verdadeiro estrago nas mãos de quem sabe jogar. O Korki voltou para o meta graças às últimas mudanças dos itens e runas. Ele também tem um kit forte, mas agora ele tem causado muito mais pressão na lane, principalmente no início da partida. A Kaisa é o tipo de campeã que geralmente é muito afetada pelas alterações nos itens, e agora é um bom momento para ela no meta. Já que tem sido possível melhorar suas habilidades bem cedo no jogo. A lista do suporte mudou um pouco, e a gente abre a nossa lista com a Lulu. A Lulu é uma escolha forte e segura para quem precisa de um excelente suporte para fornecer buffs na lane. Sem dúvidas, fica muito mais fácil vencer o jogo com ela no time. A Nami é uma escolha sólida quando a ideia é usar um suporte de peel ou proteção. O kit dela auxilia muito seus aliados, além de ter ferramentas simplesmente irritantes para parar o time adversário. Muitos campeões se saem muito melhor só por ter um Anami no time. Uma das campeãs mais polêmicas do jogo, a Yumi, aparece aqui na nossa lista como melhores suportes do meta. Sem dúvidas, é muito irritante ter uma Yumi no time adversário. Ela se sai ainda melhor com campeões que precisam permanecer mais tempo vivos na luta. Não tem como deixar a karma de fora da lista dos melhores suportes. Ela tem um dos kits mais completos do jogo, e a sua ultimate pode simplesmente virar uma luta ao seu favor. E para a selva, nós tivemos algumas mudanças bastante interessantes. O primeiro da lista é o Kaim, que finalmente ele apareceu no meta. Quando ele foi lançado, ele era extremamente fraco. Mas a Riot parece ter acertado a mão dessa vez, principalmente na versão azul do campeão. Ele aparece aqui no meta, justamente com a sua versão azul. Que é um caçador muito rápido e explosivo, perfeito para explodir aqueles adversários mais macios do time inimigo. O Kong é um caçador muito versátil. E ele aparece aqui justamente pela sua versatilidade e a possibilidade de fazer diversas builds com esse campeão. Você pode buildar ele tanto mais voltado para tanque, para off-tanque ou até mesmo para um caçador de explosão. O Kha'Zix figura em praticamente todas as tier lists. Ele simplesmente é o melhor em seu papel, que é explodir os campeões mais frágeis do time inimigo. O Gragas é completamente subestimado nas partidas ranqueadas, principalmente nos elos mais baixos. Ele tem aparecido mais no competitivo. Mas quem sabe tirar proveito desse campeão pode simplesmente carregar partidas com bastante tranquilidade. Ele não pode ficar de fora da lista. E se você não joga de Gragas, eu recomendo que dê uma chance para esse campeão. E aí pessoal, vocês gostaram da lista? Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo que aparecer por aqui. Lembra que tem guia de herói, guia completo para a maioria desses campeões que apareceram aqui na lista. E eu estou atualizando sempre esses guias. E me diz aqui nos comentários, você acha que algum campeão que ficou de fora da lista deveria ter aparecido? Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também jogam Wild Rift. O vídeo fica por aqui. Valeu, falou e até mais!